A faculdade é mantida pela Fundação Brasileira de Teatro. A Fundação Brasileira de Teatro foi criada lá no Rio de Janeiro, em 1955. E a Faculdade de Arte do Cine Moraes foi criada já em 1981, já aqui em Brasília, sendo que Lucina trouxe a Fundação para Brasília na década de 70. O nosso teatro foi inaugurado em 1980 e a faculdade em 1981 teve sua aprovação. Manter uma fundação privada de apoio à cultura é sempre difícil, então o Lucina já veio enfrentando esse desafio há muito tempo. Historicamente, parece que a situação foi muito agravada, numa greve de mais de seis meses que aconteceu em 1989. E a partir daí, o número de alunos, que era de mais de 1.500 alunos, caiu drasticamente, e havia um passivo trabalhista grande, e isso foi gerando dificuldades financeiras graves para a Fundação Brasileira de Teatro, que é uma treinadora da faculdade. Muitas tentativas foram feitas para se corrigir essa situação, e, nesse momento, a Fundação viu que era hora de uma medida talvez um pouco mais drástica para que a gente resolvesse o problema de uma maneira final, tanto para a faculdade quanto para a Fundação. Surgiu a possibilidade de a gente, como não tem outra instituição na nossa região, que pudesse absorver nossos alunos, caso a faculdade descontinuasse, e, principalmente, que pudesse manter o nome, manter o legado de Lucina, manter a Faculdade de Arte de Lucina, de Moraes. Houve essa ideia inicial. Procuramos o governo do GDF, através da Frente Parlamentar de Apoio à Lucina, que foi criada pela Câmara Distrital. O governador abraçou a ideia desde o início, e, na semana passada, já tivemos uma reunião com as Secretarias de Governo, Educação e Cultura para tomar os passos para efetivar isso. Ainda tem um longo caminho a ser perseguido, mas a decisão política já foi tomada e a gente já está trabalhando nesse sentido. Essa conversa da distritalização surgiu, mais ou menos, em outubro do ano passado, e aí vemos todas as circunstâncias, se isso era bom para a faculdade, se isso era bom para os alunos, se era bom para a cultura de Brasília, essa manutenção, e se era possível o governo fazer isso. As conversas evoluíram, que seria uma ótima solução para todas as partes, então, nesses quatro, cinco meses, a gente chegou a um ponto hoje que talvez seja o início já da transição para a distritalização. Havendo a distritalização, na verdade, haverá uma mudança de mantenedora da Faculdade de Arte de Lucina. Então, deixará de ser a Fundação Brasileira de Teatro e passará para uma entidade pública que está sendo criada, vai ser aprovada agora através de lei na Câmara Distrital. A gente acredita que essa tramitação ocorrerá dentro de três meses para que, no próximo semestre, a gente já tenha a faculdade sob a coordenação do GDF, já através dessa entidade mantenedora pública, e aí a Faculdade de Arte de Lucina e Moraes passará a ser pública, gratuita, e continuará a sua história. Não haverá um investimento em relação ao passivo da Fundação Brasileira de Teatro. Há uma troca de manutenção, então, isso garantirá os alunos que estão com a gente que possam concluir seus cursos, garantirá o fornecimento de professores de artes para o GDF, que é uma preocupação grande, há uma demanda muito grande para os professores, e que o GDF precisa dessa mão de obra, que hoje praticamente só quem fornece a faculdade do Sina, então, na verdade, hoje não é muito nem investimento financeiro por parte do GDF, é mais institucional. Obviamente que a partir do momento que eles assumam, aí as despesas de professores, funcionários, operacional, passam a ser do GDF. Os alunos serão transferidos, os professores provavelmente serão contratados em regime temporário, até que seja feito o concurso público para contratação em definitivo, e ter um grupo de trabalho formado para fazer a transição, tanto jurídica, mas também acadêmica, pedagógica. A gente, nas conversas, está tentando direcionar para que se mantenha a história de formação de ator que a do Sina tem, e a força da licenciatura, que é o grande objetivo do GDF, inclusive. O ponto positivo é a estabilização da faculdade, nesses 32 anos sempre passando por dificuldades para se manter, acho que agora, passando a ser pública, ela vai dar estabilidade, podendo se desenvolver com mais tranquilidade, vai dar tranquilidade para os funcionários, para os professores, para os alunos, principalmente. O ponto negativo, obviamente, que, de certa forma, é uma certa derrota da sociedade civil, que não conseguiu se articular para prover meios para que a instituição continuasse privada. A gente precisou recorrer ao governo para cumprir uma função que talvez fosse mais da sociedade. Infelizmente, as condições não haviam para que a gente permanecesse como privada, e eu tenho certeza que, passando para a pública, ela vai ter condições de não só manter o atual estágio, mas se desenvolver com novos cursos, mais alunos, novos campos. Acho que, no final, vai ser muito bom para todo mundo. O grande objetivo é esse, é a manutenção da Faculdade de Artes do Sina de Moraes, que deixa de ser privada para ser pública, mas a história de do Sina, o legado de do Sina e todos aqueles que estiveram com ela desde o começo, seja mantido. No acordo inicial, ela continua funcionando nas instalações da gente aqui, que serão cedidas, alugadas, em algum momento vendidas, isso é mais de médio e longo prazo, mas ela continuará funcionando aqui. Será firmado um convênio entre a Fundação Brasileira de Teatro e o GDF, para que continue tendo relação com o Teatro do Sina, ou seja, o Teatro do Sina continua sendo um teatro de apoio à Faculdade do Sina, podendo ser usado nas atividades acadêmicas. Então, tudo isso vai ser feito para que, apesar de passar para o nível estatal, continue essa relação viva desse grande marco, que é uma cidade como Brasília, que tem pouco mais de 50 anos e já tem um símbolo como o do Sina, que traz quase que a história de 100 anos de teatro no Brasil, é muito importante. A gente não pode desgrudar isso, não pode se isolar e se tornar apenas mais uma instituição de nível superior. Ela tem que trazer todo esse histórico que o do Sina traz. E a Fundação Brasileira de Teatro vai continuar com o Teatro do Sina, vai poder, saindo dessa fase mais turbulenta, continuar com seus outros objetivos, que não eram só de educação de nível superior. A gente tem um projeto do Teatro do Museu Brasileiro com o acervo de Dulcina e talvez com o acervo de Brede Pai inicialmente. Então, é um conjunto de ações que vão fazer com que esse patrimônio da cultura de Brasília seja perpetuado e seja até mais disponível à população do que é hoje, como, por exemplo, o acervo de Dulcina, que com o teatro, ele será muito mais acessível à população. A faculdade já teve quase 2 mil alunos, antes desse período da greve de 89, e aí teve as variáveis, num momento mais recente, ela trabalhou com cerca de 500 alunos, que é um tamanho pequeno. Ela pode funcionar sem o maior esforço do GDF nessa nova fase, com 800 mil alunos. E hoje a gente está com cerca de 200, porque a gente já está há três semestres sem fazer vestibular, porque como a gente tinha essa indefinição do futuro da faculdade, a gente não seria responsável de fazer vestibular, colocar jovens novos aqui sem saber qual seria o futuro. Então, há cerca de quatro semestres não fazemos vestibular. Então, hoje a gente veio formando, a cada semestre a gente vem formando alunos, e agora a gente está com cerca de 200 alunos, que devem formar agora 76 nesse semestre. Então, a gente deve acabar o semestre com pouco menos do que 140 alunos. O GDF aí começará a fazer vestibulares novamente, e esse número vai crescer, e tenho certeza que, sendo pública, a demanda vai ser maior ainda por questões financeiras.